Que legal! Ter você na Escola da Inteligência é muito bom! Vamos ouvir agora a história da terceira lição. Autoconfiança, um tesouro precioso. O Macaco Totó Aprendendo a Ter Autoconfiança. Parte 3 Tico Mico era só alegria, pulava mais que cabrito, dava cambalhotas no ar e gritava para seus pais. Ganhei papai, ganhei mamãe, viva, viva, consegui! Sou um vencedor, eu consegui! Os pais de Tico Mico, com lágrimas nos olhos, jogavam muitos beijos e faziam sinais para ele, dizendo que o amava. Mesmo muito desapontado por ter perdido a prova, Totó ficou para ver Tico Mico receber a premiação. Que fiasco! Perdi para o Tico Mico, um sagui! O que será que ele vai ganhar? A Arara Juba fez um sinal para que Tico Mico fosse receber sua premiação. Nosso querido Tico Mico, grande amigo de todos nós, se superou! E agora irá receber seu prêmio por sua dedicação e concentração! É com muito orgulho que entrego esta chave ao Tico Mico, para que encontre o seu tesouro! Que legal, que legal! Vamos logo para o baú do tesouro para descobrirmos meu prêmio! É por aqui, amiguinho! Totó, Tico, venham também! Quero que vocês acompanhem esta premiação! Aqui está o baú com o seu tesouro! A Arara Juba não escondia o seu orgulho diante daquele sagui inteligente. Todos estavam muito curiosos para ver aquele prêmio tão especial. Puxa, que legal! Ei, Arara Juba! Mostre logo o tesouro que há dentro deste baú! Sim, Totó! Na Olimpíada da Inteligência, um prêmio sempre leva a outro! Quando o Tico Mico, muito curioso, abriu o baú, ficou encantado ao ver uma medalha onde estava escrito. A autoconfiança é um tesouro libertador, pois você passa a acreditar na sua força interior! Viram, meus amiguinhos? O prêmio que o Tico Mico ganhou é o tesouro da autoconfiança, que todos nós podemos conquistar! Quem aprende a confiar em si mesmo, um grande tesouro encontrará! Puxa, eu acho que preciso aprender a confiar mais em mim! Eu confio em mim, eu confio em mim, eu sou inteligente, eu sou capaz! Na minha inteligência eu vou confiar! Na minha inteligência eu vou confiar Eu confio em mim, eu confio em mim Eu sou inteligente, eu sou capaz Na minha inteligência eu vou confiar Na minha inteligência eu vou confiar Já sei usar a minha inteligência Mas sei que posso usá-la cada vez mais Ei, eu sou uma criança que tem O que? Que tem? O que? Autoconfiança Autoconfiança Eu confio em mim, eu confio em mim Eu sou inteligente, eu sou capaz Na minha inteligência eu vou confiar Na minha inteligência eu vou confiar Eu confio em mim, eu confio em mim Eu sou inteligente, eu sou capaz Na minha inteligência eu vou confiar Na minha inteligência eu vou confiar Eu confio em mim Oi, crianças! Gostaram do finalzinho da história? Muito legal, né? Eu adorei descobrir que Eu Te Amo em Libras é assim Repitam aí comigo Eu Te Amo em Libras O Tico Mico é surdo, mudo Então ele não fala e não escuta Mas como que ele se comunica? Através da linguagem brasileira de sinais Que é a Libras Então os pais dele estavam comemorando Estavam comemorando a vitória dele Dizendo Eu Te Amo em Libras Muito legal! Mas o que eu quero conversar com vocês agora? Quero trazer pra vocês um pouquinho Uma reflexão sobre autoconfiança E pra chegar nessa questão A prova vai falar pra vocês sobre confiança Quando nós confiamos em alguém Nós sabemos que essa pessoa Ela vai cuidar de nós Ela vai fazer de tudo Pra que a gente não se magoe Não é mesmo? Que supra as nossas necessidades E pensando na nossa casa Quem que é as pessoas que vocês mais confiam? Os pais de vocês, certo? Mãe, papai Que cuidam de vocês Que dão atenção Ensinam, educam, né? Então vocês confiam nos pais de vocês Certo? E a autoconfiança Ela vai além de depositar a minha confiança em alguém É acreditar em nós mesmos Em si mesmo Não da forma que o Totó confiou Ai, eu sou capaz Eu sou bom Eu vou lá e vou conseguir Não Ele não se preparou pra isso Né? Então você acreditar que você consegue Que você é capaz É muito importante A autoconfiança Também é constituída disso Mas não somente disso É se preparar Para o que vai acontecer Né? Estudar Se dedicar Se concentrar Descansar Bastante Tudo isso é importante E faz parte E constrói A autoconfiança Ok? Aí a prof Tava aqui Lá na página Deixa eu conferir Aqui a página de vocês Lá na página 198 De vocês Tem a proposta De uma dinâmica Bem legal A proposta aqui Da apostila É uma realidade De sala de aula Então a prof Vai adaptar pra vocês Vocês vão se reunir Em família Então essa atividade Vocês podem deixar Pra realizar à noite Ou vocês podem realizar No final de semana Quando vocês estiverem Com a família de vocês Reunida Certo? E o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar De uma bolinha Se vocês tiverem Bolinha de ping-pong Em casa Ok Se não tiver Vocês vão precisar adaptar Pode ser uma bolinha De papel O que vocês tiverem E vão precisar De colher Uma colher Para cada participante Da brincadeira Da dinâmica E apenas uma bolinha O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher Um lugar da casa De vocês Que tenha espaço Vão segurar A colher Com a boca E uma pessoa Vai fazer um circuito Um caminho Com essa bolinha Até chegar Na outra pessoa Quando vocês chegarem Na outra pessoa Vocês tem que passar A bolinha Mas não pode Passar a bolinha Segurando com a mão É usando a boca De vocês E a colher Certo? Vocês não podem tocar Vocês tem que fazer Um movimento Com a boca Para que vocês Passem a bolinha Para outra pessoa Tem que ter muita concentração Para que vocês Não derrubem A bolinha no chão Se derrubar Tem que começar De novo Ok? Estou super curiosa Para saber Quem é que venceu Se todo mundo venceu Se alguém Ainda não conseguiu Concluir Façam um videozinho Da dinâmica Se vocês conseguirem Mandem um audiozinho Me contando Como é que foi Eu estou muito curiosa Beijo crianças Até a próxima aula Tchau